Hoje é dia 9 de agosto e ainda não sabemos onde vai ser o nosso casamento. Estou um pouco nervosa, quem sabe? Um pouco, talvez, talvez. Estou indo mais em um lugar com o Nindo pra gente ver se vai ser esse lugar mesmo que vai fazer o casamento. Estou em diante de mil locais que eu já vi aqui em São Paulo. Mas vamos ver se isso vai rolar, porque eu já estou um pouco nervosa. Mas assim, em real eu estou sem expectativa. Espero que role, mas assim, o tanto de montanha-russa que já aconteceu, de eu achar que vai rolar, mas aí não rolou por algum motivo. E aí volta pra estar, enfim. Nós estamos indo lá e é isso aí. Casamento 24 dias é a flor da pele aqui. Olá para você que está me assistindo. Se você caiu de paraquedas por aqui, muito prazer, me chamo Larissa Moura. E nesse vídeo eu vou indicar pra você alguns restaurantes, alguns lugares que eu pesquisei pra fazer o meu mini wedding. E eu espero que te ajude. Como eu falei no primeiro episódio da minissérie que está rolando aqui no canal sobre o casamento, a escolha do local foi o mais trabalhoso pra gente. Porque assim, a gente só tinha 24 dias pra resolver tudo. E de fato a escolha do local é, você manda mensagem, a galera demora a responder, tem lugares que não tem data disponível, enfim. Então eu vou compartilhar com você uma coisa que eu queria que alguém tivesse compartilhado comigo, que facilitaria um pouco mais minha vida quando eu estava procurando lugares. Então pra escolher o local, a gente levou alguns pontos em consideração. O meu casamento ele foi pra 45 pessoas e a gente queria fazer uma comemoração e não tipo um mini wedding. O meu, eu chamo de mini wedding, mas o meu foi o mini do mino do mini wedding. Onde a gente queria um restaurante em que todo mundo tivesse a sua comanda, porque a gente não tinha nem tem muita verba pra destinar e fazer uma festa, mesmo que pequena. E aí outro ponto também que a gente estava querendo é que se fosse fechado pra gente, se o restaurante conseguisse fechar uma parte, eu tivesse uma parte mais reservada, ou até fechar o espaço todo seria melhor, né? Porque ficava uma coisa mais intimista, ficava uma coisa só a gente, família, os convidados, enfim. E aí um ponto super importante foi a comida. A gente prezou muito por ter opções vegetarianas e não vegetarianas. Tanto por mim, né, que eu sou vegetariana, por Mauro, que não é vegetariana, e pelos nossos convidados, que era tipo meio a meio. Então tinha gente que era, que não era. Então isso pra mim também era um ponto, tipo, crucial, assim. Fora isso, era a beleza do local, né, o estilo do local. Eu acho que pra gente não fazia sentido algum a gente fazer num restaurante, tipo, super, super chique. A gente não tem esse dinheiro todo, então meio que, tipo, nem pra gente, nem pros nossos convidados ia ser confortável. Como a gente queria uma coisa bem assim, sabe, do nosso jeitinho. Então, por exemplo, ah, tinha que ter planta, né? Porque aqui, ó, como é que eu ia fazer meu casamento no lugar que não tinha planta? Então eu queria uma coisa mais orgânica, sabe? Uma coisinha mais... Ah, eu não sei explicar. Tinha que ter planta. É a única coisa que eu queria. E outro ponto também que a gente considerou na hora de pesquisar foi, de fato, onde que era o espaço. Se era uma área externa ou uma área interna. Ou era os dois. Porque isso influencia, né? Porque a gente nunca sabe, de fato, mesmo a gente olhando a meteorologia, a gente não sabe se vai chover, se ia fazer muito frio. Porque vai que, né? São Paulo é meio doido, né? Então também é um ponto importante pra você se ligar. Ah, e também alguns pontos que eu vou falar aqui. Pra gente não rolou, mas talvez pra você rola. Então fica aí a dica pra você entrar em contato com essa galera toda. Não sei quando é que você tá vendo esse vídeo, então... Talvez os valores que eu vou falar aqui, que me passaram, não sejam mais os mesmos. Talvez os restaurantes não sejam mais abertos. Enfim. Mas aí você entra em contato e dá uma pesquisada pra ver se é isso mesmo ainda. Beleza? Um dos primeiros lugares que a gente pesquisou e a gente foi lá conhecer foi o Seu Quintal. Ele é um restaurante super fofinho, super gostosinho. E a comida é muito boa. Tem muita coisa orgânica. Tem opções vegetarianas e não vegetarianas. A gente foi lá, provou a comida. Eu tinha mandado mensagem pra eles. Eles me receberam super bem. Foram super solistos. Mas eles iam ficar abertos no dia. Porque sábado é um dia de muito movimento pra eles. Então não era tão viável fechar a casa inteira pra gente. E aí esse foi um ponto que pra gente foi um pouco ruim. Porque a gente ia reservar só a parte de fora. Que era uma área externa. E eu tava com medo de, sei lá, fazer muito frio. Ou chover. E a parte interna deles é um pouquinho mais aconchegante. Assim, mais pequenininha. E o valor pra eu reservar eu teria que pagar 400 reais. A gente quase fechou com eles. Mas por conta da área externa, a gente ficou meio assim. Enfim, continuou procurando outros. Outro que eu fiquei muito triste de não ter fechado. Eu tinha ficado muito empolgada, na verdade. Foi o Fitocozinho. Eu acho que é assim que pronuncia. Gente, eles são muito lindos. Tipo assim, a área que eles iam reservar é uma área coberta. Muito fofinho. Tem um plant... Nossa, muito fofo. Foi aconchegante. Eu fiquei super empolgada. Só que quando eu mandei mensagem pra ela, ela falou que não tinha data disponível pro dia 24. E aí eu fiquei super triste. Então acabou que a gente nem chegou a conversar sobre valores. Se paga alguma coisa pra reservar. O cardápio eu não provei. Eu não cheguei aí, né? Porque essa conversa não deu continuidade. Mas parece ser muito gostoso. E tem as duas opções também de comida. A outra opção que eu tinha mandado mensagem é o Futuro Refeitório. É um restaurante bem famoso daqui de São Paulo. Eu já fui lá umas três vezes pra comer e tal. A comida é tipo muito, muito boa. E eu pensei, por que não, né? Aí mandei mensagem. Só que também não tinha data disponível pra minha data. E lá funciona assim. Até 12 pessoas é sem custo de reserva. De 13 a 20 pessoas você paga 500 reais pra reservar. E eles tem uma área, né? Que é um espaço pra realmente caber mais gente. Que aí cabe tipo 60 pessoas sentadas e 80 pessoas em pé. E aí tem a opção de ver o cardápio. Fazer um cardápio mais reduzido e tudo mais. Mas não tinha data pra mim. Então não rolou. Tem o outro espaço que se chama Jardim Aurélia. Que ele já é um pouquinho maior. Assim, eu achei ele super lindo. Mas ele tem capacidade pra até 200 pessoas. Pra você ter exclusividade do espaço tem que ser no mínimo 130. Mas eles tem um espacinho pra fazer mini wedding. Que pode ser até 70 pessoas. Só que pra gente ficou bem pesado. Porque o buffet ele varia de 170 a 210 por pessoa. Então pra gente ia ficar pesado. Pros meus convidados iam ficar pesados. Então a gente não deu continuidade nessa conversa. E não quis fechar por esse motivo. Outro restaurante bem bonito é o Praça São Lourenço. Ele é bem famosinho aqui em São Paulo também. E nesse espaço que eu acho que era o Ninho das Águias. Eu acho que é esse o nome do espaço. Porque é o espaço mais bonito de lá. Já tinha uma mesa de 20 pessoas reservada. E aí se eu quisesse reservar aquele espaço todo. Eu tinha que fechar um contrato. Onde se eu não me engano eu não sei na hora de 300 reais. Mas eu acho que pra mais... Um número maior ia ficar maior. A mulher ficou de me mandar. Mas acabou que ela não me mandou. Então eu não sei te falar esse número. Mas eu sei que era assim. Se você fechasse tipo 40 pessoas e só viessem 10. Você teria que pagar o restante. Entendeu? Você teria que arcar com as 40 de fato. E mais ou menos o buffet ali ficava 116 por pessoa. Com entrada, prato principal e sobremesa. E bebidas a par. E aí a gente meio que ficou pensando também nos nossos convidados. E 116 talvez ia ficar um pouco pesado também. Aí assim. A gente não tem convidado que pague assim esse valor facilmente. Nem eu consigo pagar esse valor facilmente assim. Então a gente falou. Não. Então vamos ver outro aqui. Ah só uma dendo. Teve um lugar específico. Que eu não vou falar o nome. Porque ele nem merece minha indicação. Que me deixou muito estressada. Muito. Eu vou contar esse caso aqui rapidinho. Foi assim. Muita falta de comunicação. O dono do lugar falou com a minha amiga. Falou que estava tudo certo. Que caberia 45 pessoas. Que estava tudo certo. Que a data estava disponível. Que tinha comida suficiente. Que estava tudo lindo. Eu fiquei super empolgada. Ele me deu muita esperança. Eu super achei que ia fechar. Estava combinando tudo. Estava imaginando. A gente lá no local. Ia ser só a parte de trás. Fechada para a gente. Ia ficar tipo assim. Tudo maravilhoso. E aí é esse que tipo assim. Sei lá. Depois de alguns dias já. Tipo resolvendo isso tudo. Uma outra moça me vem falar comigo. E sabe um rolê assim. Bem estranho. Ela falou. Não. Não tem nada disso. A gente não tem estrutura para cozinhar. Para esse pessoal todo. Enfim. Só quis compartilhar aqui. O quanto foi estressante. Nesse momento para mim. Mas vamos para a parte boa. Que foi o local que a gente fechou. Estou nervosa. Mas esse é o lugar tudo mais esperançoso. Na verdade. Estou esperando ela chegar. Para a gente acertar tudo. E conversar um pouquinho. Ela mandou o cardápio. E etc. E tal. Só falta de fato. Tipo assim. Conhecer aqui. Que Mauro não conhece. Eu já conhecia né. Conhecer o espaço de fato da ideia. Para ver se vai caber todo mundo. E bater o martelo. Fechamos. Estamos no metrô. Dilma é o peito. No restaurante se chama. A Botanista. Eu já tinha ido lá. Uma vez. Com minha amiga. Comer um brunch. Eu achei o local super gostoso. Super aconchegante. E a gente entrou em contato com o pessoal. E eles aceitaram fazer para a gente. Eles estavam tipo. Reformando a parte de trás. E no final de semana. Que ia ser meu casamento. Eles iam voltar. A abrir a casa. Nos finais de semana. Com um brunch novo. Mas aí foi exatamente. No dia que eles decidiram isso. Foi o dia que eu mandei a mensagem. E aí eles falaram. Ah não. Então vamos protelar um pouquinho mais. Para o final de semana. O brunch. E a gente abre a casa para eles. E assim. Eles foram super solícitos. Super carinhosos. A Isabel que falou comigo. Ela foi um amor de pessoa. Me tranquilizou. Me ajudou a organizar tudo. E aí no nosso caso. Foi assim. A gente fez um cardápio reduzido. Porque eu conversei com ela. Para saber o que ficaria melhor para a cozinha. O que seria melhor para ela também. E a gente escolheu coisas que já tinham no cardápio. E a gente reduziu isso. Então a gente serviu lá. Estrogonofe de cogumelo. Picadinho de carne. Penel sugo. E foi passando umas bols assim. Sabe? Com as comidas. Tiveram umas entradinhas. Uns canapés de guacamole. Uns waffles. Nossa. Foi muito bom tudo. E ela disponibilizou uma mesa fixa. Com algumas coisas. Tipo uns patês. Umas coisas para a gente comer frutas. E assim. Uma das coisas que a gente amou. Foi que ela fechou a casa inteira para a gente. A gente disponibilizou uma lista de convidados para ela. E ela ficava dando check. Cada pessoa que entrava recebia uma comandinha. E pagava 52 reais. E podia comer tudo. Tipo assim. Você pagava esse valor. E estava tudo livre. Mas as bebidas foram à par. E aí os doces eu levei. Que foi a minha mesa lá de doces. E de bolo. Enfim. E assim. Eu só tenho a agradecer. De fato. Tipo assim. Quando eu estava estressada. Procurando lugar. Uma amiga minha estava me ajudando. Tipo assim. Ativamente. Procurando junto comigo. E ela falou assim. Lari. Calma. Tá difícil. Porque vai vir uma coisa muito melhor. Do que todos esses que a gente está vendo. E de fato foi. Porque a comida estava incrível. Todo mundo que trabalha lá é muito simpático. Enfim. Assim. Os meus convidados ficaram super confortáveis. Ficaram super felizes. As comidas estavam boas. Ai. Nossa. Só tenho a agradecer. E o lugar é lindo. E era isso que a gente queria. Assim. Eu acho que não teria lugar melhor. Porque traduziu muito eu e Mauro. Sabe. Foi um lugar tipo aconchegante. Intimista. Criativo. Dinâmico. Sabe. É uma coisa mais orgânica. E cada cadeira diferente. Um espaçozinhos únicos. Assim. Sabe. No lugar. Enfim. E aí. Assim. A gente pesquisou muitos lugares. Muitos restaurantes. E não dá pra colocar tipo. Todos assim. Detalhados aqui no vídeo. Então aí vai ó. Uma lista de arrobas e afins pra você. Entrar em contato. Dar uma fuçada. Enfim. Espero que te ajude. Porque eu procurei de tudo aqui em São Paulo. Meu filha. E foi isso. E outro ponto importantíssimo. É a abordagem que você vai fazer nos lugares. Né. Então você vai elaborar um textinho. Nesse textinho vai estar dizendo. Você vai se apresentar. E vai estar dizendo as informações importantes. E aí você vai falar com a pessoa. E falar a quantidade de convidados. Quantas horas de evento você quer. Se quer pela manhã. Se quer pela tarde. E aí você vai perguntar. Se tem algum valor pra você pagar pra reservar. Se dá pra fechar o espaço todo. Se tem algum valor mínimo de convidado. Se não vier todos os convidados que você falou. Se você paga alguma coisa. Ou se vier a mais. Se você paga alguma coisa extra. Até quanto tempo você pode confirmar os números dos convidados. Isso você vai conversando à medida que você for vendo com a pessoa lá. Depois dela ter te respondido. Não manda um textão com tudo isso. Outra pergunta legal também. Se criança paga. Até que idade não paga. Se tá tudo bem pra lugar. Você levar a sua mesa de doces. Que horas você pode chegar antes pra arrumar. Se você pode ir lá pra dar uma medida nas mesas. Porque eu precisei medir as mesas. Pra saber o que eu ia botar em cada uma. Sabe? O arranjinho e tudo mais. Então são perguntas assim. Importantíssimas pra você. E eu espero que isso tudo tenha te ajudado. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar as notificações. Comenta aqui embaixo se você gostou. E não perca os próximos vídeos da minissérie. Que tá tudo assim ó. Muito completo. Muito maravilhoso. E feito com muito carinho e muito amor. Então é isso. Até o próximo vídeo.